Silvia. 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 Bem-vindos, senhores. É mais um vídeo no canal do Turco. E eu não ia gravar vídeo de hoje porque eu tô cansado pra caramba. Mas eu vou gravar e vai ser um vídeo em homenagem aos conteúdos originais do Assetto Corsa. Que na minha opinião são... Eu tô segurando. Eu fico olhando pra cá. Fico olhando pra cá. Que na minha opinião são extremamente super aproveitados. A gente vai correr com o Mazdinha MX-5 do Assetto Corsa em Imola. Dois conteúdos originais. A única coisa de terceiro que tem aqui é aquele mod sol. Com uns efeitinhos de iluminação, de luz e sombra diferenciados. Que ele modifica no Skybox do simulador. Mas no mais são cinco voltinhas no Assetto Corsa. Imola usando o MX-5. A dificuldade vai estar em 100% e a agressividade em 90%. Vamos tentar fazer alguma corrida pelo menos digna. E não passar tanta vergonha assim que nem eu costumo passar nesse canal desde 2014. Beleza? Então vamos embora pra pista. Cinco voltinhas em Imola usando o MX-5. Conteúdo original do Assetto Corsa. Coisas lindas existem nesse simulador e elas precisam ser valorizadas. Precisamos falar dos conteúdos originais do Assetto Corsa. Vamos embora. Carro de carro de passeio, né? Interessante porque... Esse carro aqui, esse Mazda, ele tem mais aderência que o Mazda do iRacing. Calma. Mas ele parece ser menos preparado pra corrida. Eu não sei o motivo. Talvez seja com algum outro regulamento. Algum pneu mais... Mais adequado. Mas pra mim me parece... Pra mim me parece... Peraí. Ah, forceiro no olho. Pra mim me parece um pouco esquisito. Um carro com menos preparação de corrida, ter mais aderência. Não sei... Opa. Não sei quem tá certo e quem tá errado. Não quero entrar nessa discussão. O mais importante pra mim é que são dois carros gostosos de pilotar cada um ao seu modo. Mas tá bonito demais o interior desse carro. Como é bonito todos os modelos originais do Assetto Corsa. Eu disse isso antes, né? Que o Assetto tem tanto mod bem feito, tanto conteúdo de terceiros. Com uma qualidade absurda que a gente acaba esquecendo os mods originais que a Kun... Os mods, né? Os conteúdos originais que a Kunos preparou. Que a Kunos fez pro simulador. E é uma quantidade absurda também. De conteúdo legal que tem aqui. E nesse vídeo a gente tem tanto a pista... Quanto os Mazdinhas aqui. Dando show de bola. Tanto em qualidade gráfica, mas em outro fator importante que é a otimização desses gráficos. Porque não adianta nada você fazer uns gráficos absurdamente bonitos. Opa, opa, opa. E precisa frear um pouquinho mais cedo ali. E deixar o jogo extremamente pesado. Não. Uma corrigida... Extremamente precária ali, tu. Não parece que você é o... Um deus do automobilismo virtual. Um pit bem legal. Um extintor ali. A telinha de proteção dos dois lados. Um décimo segundo, aparentemente. Está bem bonita. Bastante densidade de árvore do lado. Isso... É difícil fazer isso sem deixar... O jogo pesado. Mas a Kunos dá show de bola. Aqui, olha. Está fácil de novo, hein. Está meio fácil aqui. Deve ter colocado mais dificuldade, mas... Para falar a verdade, eu não lembro agora se o Aceto Corsa vai acima dos 100%. Estranho, nunca coloquei, nunca tentei colocar. Ou se coloquei, ou se já vi essa opção, não lembro agora. De qualquer forma, está aí, 100%. Uh, meu Deus. Uh, meu Deus. Eu falo que está fácil e faço uma barbeiragem. É a minha cara fazer isso. Como eu disse, deu no outro vídeo anterior que eu gravei com o óculos... Ai... Eu começo a gritar. Nossa senhora, que terrível. Eu começo a gritar quando eu estou com... Com o fone de ouvido aqui, porque eu não tenho um retorno no meu microfone. Agora sim, controladinha de leve. Mas talvez já estejamos muito atrás dos outros carros ali. Vamos tentar chegar neles, mas não esperem grandes coisas. É difícil gravar vídeo durante a semana, porque eu estou chegando em casa... Acabado de cansaço. E aí... Não tenho ânimo, cara. O bom é que com o óculos é mais fácil. Eu não preciso acertar luz, a camerazinha, a GoPro, nada. Para editar é mais fácil também. Então, fica mais rápido para mim, mas está complicado. Quero fazer alguma corrida online no iRacing essa semana ainda. Estou pensando no que pode ser. Eu acho que vai ser o GT4, cara. Eu dei umas voltinhas com o GT4. Que lançou agora. Abusando absurdamente aqui nessa pista. Ó, mas cheguei. Um pouquinho mais precavido ali. Já garante que o carro vai imbicar direita na curva. Melhorou, hein, Turco? Ô, meu Deus. Só falar que melhorou. Ele dá uma puxada para dentro, cara. Tem hora? Estranho. Parece que você vai estar controlando o carro e, de repente, já era. Nossa. Acontece o seguinte. Eu acho que eu estou com os freios tão para frente que, nessa freada em descida, o peso do carro fica para frente e joga mais ainda o freio para a parte frontal. para as rodas da frente fica mais pesado ainda e trava com uma facilidade absurda. Eu devia ter jogado o freio um pouquinho para trás. Ou, eu não sei se dá para controlar o freio durante a corrida, mas... Nessa curva aí é uma hora que a gente tem que jogar o freio para trás para compensar a gravidade. Tem um vídeo muito famoso do Schumacher quando a Fórmula 1 ainda corria aqui dele... dele fazendo um milhão de ajustes no carro durante uma volta. Eu não consigo fazer uma curva direito. Cada curvinha o freio está de um jeito, o balanço do carro está de um jeito e ele vai ajeitando. Cada curva ele ajeita o carro de um jeito. É impressionante. Para quem acha que carro de Fórmula 1 moderno é muito mais fácil... É muito mais fácil, não. Mas é muito fácil de pilotar porque os câmbios são no pedal shift aqui e não tem embreagem mais. Mas tem outros ajustes que o piloto precisa fazer durante uma volta que não tinha em tempos anteriores. Então, são outras dificuldades, outros desafios e piloto bom é piloto bom em qualquer época. E piloto ruim é piloto ruim em qualquer época. Vou falar que eu vou colocar o link desse vídeo aqui. Vou falar, mas as chances de eu esquecer são grandes. Então, não esperem muita coisa de mim, não esperem muita coisa do vídeo. É a vida. Não sei. Não entendo. Estamos na quarta volta. Mais uma voltinha para acabar. Estou em oitavo, cara. Está bom, eu ganhei o último. Olha, melhorou um pouquinho agora. Essa aqui nem precisa frear muito. Tomara que o mouse não esteja no meio da tela. Líder na volta final. Passar pelo menos esse maluco aí, né? Então, senhores, a lição de moral desse vídeo é o seguinte. Primeiro, que eu também sou ruim com esse Mazdinha aqui. Segundo, que o acetão, o acetão Corsa, o acetão velho de guerra, tem conteúdo original super aproveitado que as pessoas deveriam aproveitar mais. Jogou por dentro. Retardou a freada. Vai ser lado a lado, hein? Vai ser lado a lado. Ó, que coisa linda. Cagou. Ficou com medo, turco. Opa, esqueceu de mudar de marcha. É um lambão. Uh! Vou tentar fazer essa chiquene certa agora, hein? Preciso passar esse carro, senão vai ser muito humilhante. Humilhado no próprio canal. Desde 2014, sendo humilhado no próprio canal. Cadê o carro? Tá aqui atrás. Nossa, mas tá de sacanagem comigo. Ah, não. Aí é sacanagem. Fica aí. Fica aí. Fica na tua, querido. Não vem aqui, não. Tapa na cara, não. Tapa na cara é sacanagem. É isso aí, senhores. Oitava posição. Pilotagem sensacional. Qualidade da pilotagem é tão boa quanto a qualidade do Aceto Corsa aqui. Mentira. Quem dera fosse assim. É, mais uma vez, se gostou, deixa like, comenta, compartilha, que a gente se vê provavelmente mais um vídeo ainda dessa semaninha. Eu vou tentar correr online no iRacing, vou ver se eu consigo treinar. Não gosto de correr sem treinar, correr online sem treinar, por isso que eu tô fazendo poucas corridas online. Vamos ver o que acontece, beleza? Então, sempre curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.